Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption, eu tô até de chapéu mano Ó, é o oitavo episódio e se você não assistiu o resto da série, link tá no topo da descrição Pra você assistir a playlist do começo até o fim, mais um patchflix pra vocês E desde o começo me desculpem pela demora, teve um hiato do último vídeo pra isso Tive alguns probleminhas pessoais, mas eu acho que as coisas já estão acertadas, então vamos voltar A gente tá aqui no acampamento, fiz algumas missões secundárias, tipo caçar aquele louco que tinha me matado Consegui, evolui algumas coisas aqui, cobrei algum dinheiro de uma galera que tava devendo Enfim, tudo missão secundária, nada que influência a história Esse jogo, com as missões secundárias, ele tem mais de 100 horas, é impossível focar nisso A gente vai focar nas missões principais E agora a missão é pro John Marston Ele tá aqui no nosso acampamento e eu vou falar com ele e vamos tentar entender o que ele quer falar comigo Certo, então vambora O que você quer? O pai me falou algo sobre um trem O que ele disse? Marybeth ouviu alguma coisa sobre um trem com de jovens Rolando por Scarlet Meadows, no sul do estado do estado Sim Precisa de ajuda com isso? Eu não sei nem certeza de fazer isso Vamos lá, na noite, não é tão guardado, é perfeito Não, eu não pensava que isso Estar em um trem, você põe na cabeça? Claro, mas o que se nós pudemos forçar um trem para parar? Bem, claro Nós temos um trem, cheio de algo flambuante Oil E colocamos no tráque Eles veem, eles sabem que eles precisam de parar ou morrer Não tem um trem, que quer ser criado vivo Isso é... Deve ser incrível Para você E isso é uma ideia real Eu acho que essa é a primeira vez que você já teve um deles Certo Você pode ser o primeiro do chão Para ter a metade de uma espécie de um velho E acabar com mais inteligente Então, nós estamos fazendo isso? Sim, nós vamos precisar de armadilha, armas, que parece muito assustador E um dinamite para abrir o trem Eu vou pegar os suprimentos Eu tenho que ir para a cidade para Abigail, de qualquer forma Não nem perguntar Você vai nos encontrar um ônibus de óleo Sim, eu sei apenas o lugar Eles sempre estão indo para aquela refineria Há um velho de saco de descanso Justo sobre a borda No norte de um lugar chamado Dewberry Creek Deixe-o escondido em algum lugar perto de lá Isso me parece ser a primeira grande Reich Um grande roubo a trem Não aquela facinha que a gente teve logo no começo O que vocês estão fazendo aí, querido? Carroças que podem ser roubadas para o John Ficam marcadas com uma negocinha com o John Tem algumas no radar ali A gente vai dar uma procurada Inclusive, eu posso pegar outra missão Na letra M Quem que é M? Eu não lembro Eu nunca lembro quem que são as letras A missão aqui é para Mica Bell É para o Mica, né? Ok Vamos pegar o cavalito Ah, eu dei uma mudada na aparência do cavalo também Eu coloquei dreads na cabeça Fica mais legal E o rabo, como vocês reclamaram das tranças Eu soltei também, ó Tá bom? Tá bonitão Tá voando o bichinho Eu não marquei nenhum negócio no mapa, né? Normalmente não vai sair aqui no acampamento Sabe o que é mais legal? Eles respeitaram o John Porque o John Marston era o cara que fazia o Zé Ah, tem um aqui em Valentine Essa aqui vai ser uma boa de pegar Carroça para óleo de Cornwall Carroça para óleo da Cornwall Beleza, tem essas duas opções Acho que eu vou primeiro nessa aqui Toma cuidado Porque eu não sei exatamente como que é E a gente tá tratando com dispositivos inflamáveis Enfim O... É da hora Porque o John Marston Ele era o cara realmente de fazer os trabalhos, né? No primeiro jogo, né? A gente tá no passado Então, tipo, você vê que ele falou Não, pode deixar que eu vou pegar tudo Só descolar a carroça E... Não tem muito uma hierarquia aqui, né? Mas a gente... Na gangue, né? A gente não tem um título Nada do tipo Mas... Com relação a tempo de permanência e tal Na gangue E lealdade A gente tá meio que num pato... Eu sinto que acima da gente é o Dutch, né? Mas cada pessoa ali manda no seu lugar Então, se você tiver muito sujo Tem uma minazinha lá que cuida da galera da... Que ela te obriga a tomar banho Tipo assim, ó... Você vai deixar as pessoas doentes Se você continuar tão sujo e tal Então, tem... É... Existe... Não é que existe uma hierarquia Mas cada um cuida de uma coisa Isso é bem legal Normalmente, o Arthur Ele é o cara que... Que a galera solicita as coisas, né? Ah, outra coisa Eu peguei as armas da DLC Muitos falaram nos comentários Então, eu peguei Inclusive, deixa eu ir Essa aqui eu vou de arco E de... Riffle anti-pargas Pode guardar, amigo Calma Nervosíssimo Ahn... Era por aqui Não era em Valentine Tô com recompensa na minha cabeça Em todos os lugares Aparentemente, o único jeito De tirar essa recompensa É pagar... Opa, ali é o que eu quero Não é? Aquela carroça ali, ó É ela mesmo Será que é só pegar? Uma coisa que eu descobri O cavalo é permadeath Então, eu tenho que tomar cuidado Pra ele não morrer Tem um cara ali, ó Mano, é inflamável o bagulho Eu não tô afim de... Pegar essa carroça Sem... Tá preparado, não Eu não tô com muita vida Deixa eu comer um... Ahn... Comer um biscoitinho Pode comer mais um O cara cavalgando mais ou menos por perto Nem sei se precisava disso Mas já peguei Testemunha me viu Mas vambora, vai Mete o louco Vou ter metido a máscara Bem mole Caraca, denunciaram meu crime Então vamos procurar Calma Vamos, cavalinho Vamos, cavalinho Deixa eu ver pra onde eu tô levando isso aqui Tá nessa região Então, beleza Vamos procurar só por aqui Meu destino é ali Tá tranquilo Tem um caminho Tem uma rota bem tranquila Eu não sei se aquele cara Ia me dar problema ou não Mas pra evitar o risco Preferi já sentar Eu tô com um bagulho inflamável Né? Que é parte do plano Não sei se vocês conseguiram ler Tá tendo pra ler as legendas Mesmo que eu serei em inglês Não é dublado Ahn... E honestamente eu acho que fica Mais imersivo Eu gosto das dublagens Elas facilitam muito o meu trabalho Inclusive Mas como a gente tá tipo No velho oeste Eu gosto que seja É... Legendado em inglês Com esse sotaque De cowboy, né? Hello, cowboy E enfim O plano do John Marston Pelo visto é Colocar isso aqui Pra pegar fogo na frente do tem E forçar o trem a parar Né? E ele foi pegar o resto das dinamites As coisas A gente ficou responsável pela carroça Foi tranquilo Eu acho que isso aqui Realmente é só a preparação Pra heist Eu não sei qual que é o grau De dificuldade que a gente vai ter Pra fazer isso aí Como eu falei Peguei as armas da DLC Então tamo com um revólver boladão Não é nada muito excepcional Eu comprei um rifle E coloquei uma mira nele Eu paguei por isso Ele era um xerife Vocês viram? Mas eles simplesmente me ignoram Porque eu deixei quente Então vamos embora Tadinho dos cavalinhos Mano tem que puxar esse negócio pesado Cacete, velho Mas enfim Não tô avançando no jogo Sem gravar Na história Eu tô fazendo só Os avanços secundários Tá bom? Então se você quiser saber O que tá acontecendo na história Se você tá perdido É só assistir os últimos episódios Eu falei sobre o hiato Eu falei Teve um tempinho sem vídeo Mas foi por alguns problemas pessoais Então Acontece Tá Eu sou um ser humano E pior que mano Como eu tô gravando Eu não quero jogar Sem estar gravando Não quero avançar Então tipo assim Eu fico às vezes Morrendo de vontade de jogar Mas em alguma situação Tipo eu não posso Sabe? Tipo se eu tiver 20 minutos Pra jogar Eu não paro aqui Não sei se eu vou jogar Só atrasou um pouquinho Tão produzindo conteúdo só aqui Mas eu acho que em breve Eu vou fazer live explorando Então você que não me segue No Facebook O link tem no topo da descrição Clica aí E segue lá a minha página Porque Eu devo fazer umas lives Só caminhando Cavalgando Caçando Esse tipo de coisa Então bora Eu vou focar o meu canal Nos próximos dias aí Só em Só em Red Dead Até a gente terminar E Só que o Facebook Tá meio cruel Então depois eu vou Depois a gente conversa De como que a gente pode Trabalhar melhor O Red Dead De uma maneira Que não me prejudique Tanto ali Eita mais E mano Cuidado com acidentes Porque se você bate O cavalo Você bate nesse jogo É coisa de um absurdo Você compra um chuteio Então a gente tem que Cavalgar na moral Trocar uma camerazinha Assim né mano É muito da hora né mano Ai Quasi Batei Velo Boa Diga ao John De volta no acampamento Que a carga Está posicionada Que a carroça Está posicionada Então da hora Só que eu vou ter que dizer o John Mas eu estou sem cavalo né Porra eu fiquei sem cavalo É sério o jogo Caraca Me deixou sem cavalo Ah tem um estábulo aqui Tá ok Não está tão longe Nesse estábulo aqui Me mandando Pega um cavalo E a gente vai É então O cavalo é permadeath Velho Eu estou um pouco Assustado com isso Na real Esses dias o meu cavalo Quase morreu E eu levantei ele Por sorte Eu ia abandonar ele E falar Depois eu pego No spawn Mas aí não tinha Nem outro cavalo Levantei ele Estava com aquele Tônico de reviver E mano Fui na cagada Velho Vamos lá Agora tem TP de cavalo né Então se você vem no estábulo E você solicita um cavalo Ele aparece aí Mas permadeath É tipo assim O cavalo morreu amigão Já era Você não tem outro cavalo Velho É meio loucura né Caraca Ó o pé de pano Inclusive ele está com a cela Mas ele não está aqui Deixa eu ver Recuperar Eu peguei a epona também Eu achei ela numa missão E mano Ela tem igual A coloração da epona Só tem umas mais Que a epona não tem A epona é o cavalo do Link E aqueles outros dois cavalos Que eu já tinha Né Bom a gente vai de pé de pano mesmo E Cara é isso aí Só vamos Porque O pé de pano Ele é o mais rápido É meu feio escudeiro né Inclusive quanto mais você usa né Mais Mais vínculo Você vai pegando com o cavalo Não sei se ele vai direção certa né Muitas vezes eu vou andando no No foda-se Mas porque eu estou andando meio sem rumo Deve ser Se pá é aquela fumacinha ali ó Dá uma roxadinha aqui Que está suave E se você vai criando vínculo com o cavalo Ele vai ficando mais forte Mas tudo mais Mas tem que tomar muito cuidado Porque Eita Minha recompensa foi para 95 dólares Ai Cara eu estou sendo cruelmente procurado Que foi moço Cara ele é um prisioneiro Ah Qual é que é amigão Deixa eu ajudar o maluco Só fica parado Imbecil Senão eu vou atirar no seu pé Antes eu ajudei o cara e ele ficou puto Bom Ele já fugiu da prisão né Não sou eu que vou prender esse cara Vamos embora Olha a arma nas minhas costas É uma escopeta Tem algumas armas que eu não sei Acho que é por causa da versão do jogo que eu comprei Elas não são OP tá Elas são inclusive até consideravelmente fracas Por exemplo essa Mas o revólver por exemplo Ele fica muito legal Porque ele é um vulcânico E ele encaixa muito bem com o meu outro revólver Então as vezes eu não acerto na cabeça Mas dou dois tiros no peito Um com ele e um com o outro revólver O maluco já sai voando Como se fosse uma coisa Mano o mundo está muito vivo nesse jogo viu Assustador Toda cavalgada que você faz Toda caça que você vai fazer Acontece alguma coisa que nem essa Que acabou de acontecer sabe E Muitas vezes fica uma incógnita na nossa cabeça Do tipo Do porquê que está acontecendo aquilo De qual vai ser a consequência Mas muitas vezes só tipo Mano você faz E foda-se Mas é engraçado porque é muito realista Você realmente se sente ajudando um cara Que estava Numa situação de necessidade Ou coisa do tipo sabe Acontece bastante isso Bastante missão legal E o A Rockstar foi bem Foi bem corajosa Porque eles fizeram um jogo sem fast travel Então você não tem como teleportar Para algum lugar Você tem que ir cavalgando E você confiar Que a pessoa vai Vai sempre ter uma jornada Nossa Por que é essa cor do mapa aqui Pessoa desconhecida Na verdade não Porque se eles fizeram Eles podem se perder Você é um... o que? Eu estudio dinossauros, você sabe, grandes lizards? São eles reales? Claro que eles são reales, você, nincompoop! E em todos os lugares! Em todos os lugares? Esse estado era um grande, grande marido, que tinha o animal mais incrível que poderia caminhar, caminhar e voar. É muito uníquo. Eu chamo ele Totalisaurus, apenas para agora. Eu estou tentando encontrar todas as evidências. Diz Debra McGuinness? Eu entendi. Bom de te conhecer. Você pode me dar uma mão aqui, por favor? Claro. Sim. Escute, se você achar alguma dessas caixas em todo o país, enviá-las para a minha casa, em Furwood Rise, na Cumberland Forest. Ou, enviá-las-me as locais. Eu te recompensarei com seus esforços. Na verdade, eu acho que eu encontrei algumas. Ah, aqui. Excelente! Eu vou ir e investigar. E nós vamos provar um monte de bifunos, muito, muito errado. O que, acredite-me, é a melhor coisa sobre a ciência. Ó, na verdade, eu encontrei um osso só, né? Ah, aí... Então, eu enviei, mas eu ganhei dinheiro para fazer isso ou não? Tipo... Bom, fiz minha parte, né? A gente está investindo na ciência quase diretamente. Mas espero que ela me pague. Eu vou te falar que eu estou precisando de dinheiro, velho. As recompensas estão muito altas. Tipo, muito altas na minha cabeça. Como vocês viram, tem uma de 95, tem outra de 100 dólares. Tipo, mano, eu estou muito lascado. E... Eu não tenho dinheiro para pagar as recompensas. O que, na verdade, eu poderia fazer. Eu estava conversando com o Driss ontem, a gente estava jogando, né? Ele está na minha... Apesar que agora ele deve ter jogado mais que eu, que eu fiquei o dia inteiro fora. Mas... O que acontece? A gente tem que pagar, pelo menos, a recompensa do lugar que a gente está tendo mais missões. Eu estou tendo muitas missões por aqui, eu não estou tendo tanto que sair. Então, o tempo inteiro ficam aparecendo caçadores de recompensa para me pegar. Eu já acostumei, tá ligado? Já não dá uma dor de cabeça. Já quando eu vejo que eles estão chegando, eu já consigo armar uma estratégia para pegar eles. Mas se você não tiver ligeiro com a sua alimentação e tal, é um pepino, velho. É um pepino. Investi nos mantimentos também. Se vocês lembrarem, no último vídeo, quando eu chegava aqui, ficava tudo vermelho. Comida, essas coisas. E agora não. Agora as paradas estão tudo bem colocadas. E aí, John, fiz a minha parte do plano. Você fez a sua, meu querido? Você está ocupado, Arthur? John? Vamos lá. Bom, e você? Temos tudo que precisamos. Bom. Eu acho que precisamos de outro homem. Charles? Eu vou pegar ele. Me deixe de pegar o ônibus quando você puder. Claro. Vê-lo, Arthur? Não é tão mal. Nessa vez, deixe os lãs comer todo o seu cérebro. Então você será um genio. É engraçado que o John é muito molecão, né, velho? A Abigail está por aqui também. Inclusive, essa aqui acho que é a barca do John, não é? Não sei. Tá. Me deu duas missões. Uma é com a Abigail. Engraçado que ele falou, me encontra na carroça, né? Bom, vamos falar com a Abigail então. Só porque eu falei da Abigail, já rolou, né? Uma missão pra ela. Eu confio no John. Você também deve confiar no John. Todos devemos confiar no John. O John nunca nos decepcionou. Essa é a verdade. E aí, Abdo? E aí, Abdo? E aí, Abdo? Um minuto. O que é isso? Posso te perguntar um favor? Provavelmente não. Muito engraçado. Você faz algo com o Jack? Ele parece meio que desco. Toda essa descoção não teria sido fácil para o pobre filho. Por quê? Porque eu sou a sua prefeita de cura? Porque ele gosta de você. E, bem, você sabe que o pai dele não é útil. Qual o sentido disso? Como assim? O John... Caraca, qual que é o sentido disso, irmão? Bom, a parte da história que a gente consegue entender também, já pelo que foi conversado, é que depois que o Jack nasceu, foi aquele tempo que o John ficou fora. Ele ficou fora há um ano da família, né? Da gangue. E... Então... Mas a Abigail ficou com o menino. Então o menino cresceu meio que longe do pai dele, né? Tá aí, ó. Coitadinha. Sentado no meio da grama. Tchau, tchau, tchau. Que bonitinho, mano. O Jack é um fofinho também. Ai, largou no chão ali. Suave. Vem, garoto. Vambora. Você não deveria ir muito longe do campo. Oh, ok. Você se sentindo melhor? Eu conheço você um pouco de mal. Oh, eu estou bem. Você é um jovem jovem. Então, só como você. Eu não sei sobre o jovem jovem. Eu não sei mais o jovem. Mas a sua mãe pode desagradar. E ter um pouco de outras mulheres, eu acho. O que você quer dizer? Ah, eu estou falando maluco. Você tem um pouco de meses em queimado. Eu gostei do snow. Sim, mas não assim. Quando vamos voltar para o outro campo? O que próximo Blackwater? Sim. Ah, às vezes os companheiros solicitam ajuda para recuperar um item. Encontro e devolvo para eles no acampamento para ganhar uma recompensa. Tem que ir lá no acampamento de Blackwater para recuperar o livro do Jack, né? Vem, vamos pescar. Porque todo jogo tem que ter pescaria. Mas eu já fiquei sabendo que a pescaria no Red Dead é deliciosa, irmão. Todo mundo está falando muito bem da pescaria. Aperte R1 e selecione a vara de pescar, certo? Oh, louco, ó. Menu de iscas. Eu tenho isca de pão, isca de milho e isca de queijo. Peixes menores, peixes menores, peixes menores. Vamos aqui, ó. Achigã de rocha e perca-sol de guerra. De guerra às azuis. Peixes? Peixes? Melhor, o melhor. Agora, coloque a sua linha. Coloque a roda de volta sobre a sua espada. E traga-la em um movimento mais fácil. Use a sua espada, não a sua espada. Você gostou disso? Isso é isso, bom. O que nós fazemos agora, Jack, é esperar um peixe para pegar a pesca. Como eu sei quando tenho uma pesca? Bem, se você sente a ponta da sua pesca de roda, apenas se espere, não se espere, não se espere. Isso só significa que alguém se espere. Se você sente uma pesca de pesca, isso é um peixe que vai para a pesca, então se espere, se espere, se espere. Opa! Caraca, que difícil, velho. É muito comando para fazer, mano. Ah, não, é só apertar, calma. Ah, então devolve o porra. Não vou, não vou pegar o peixe. Bom, vamos tentar outra. Ah, não, só deixa eu tentar com queijo, é isso? Tá bom. Fica de olho nele, apesar de ele está perto do cavalo. Ah, eu posso caminhar mesmo com... Opa! Mais um pequenininho, será? 623 gramas, eu acho que eu vou pegar isso aqui. Tá bom. Fica de olho nele. Ah, é sério que eu fiz esse remessinho em minha boca? Ah, é sério que eu fiz esse remessinho em minha boca? O Jack está ali, ó, bonitinho. A gente está aqui pescando, realmente é relaxante, né? Não dá para negar. O que você está fazendo lá? Você vai ver. É uma surpresa. É uma surpresa. É uma surpresa. É uma surpresa. Tem que aproveitar os momentos que o peixe não está se debatendo e rotacionar. Olha, agora foi um peixão, hein, mano? Caraca, esse foi Big, Big, Big Giant, mano. Mano, pode pegar. Quase dois quilos de peixe. Ei, olha isso. O que? Essa camada que eu fiz. Camada? Para a mamãe. Claro. O que um jovem jovem. E em tantas circunstâncias complexas. Arthur, não é? Arthur Morgan? Quem você? Sim, Arthur Morgan. Oh, meu Deus. Mano, mentira. We know a lot about you. You're a wanted man, Mr. Morgan. E tem cinco mil dólares para sua cabeça só. Cinco mil dólares? Para mim? Posso me dar uma vez? Nós queremos Vanderlinde. O Dutch, eu não vi ele há meses. É assim? Porque eu ouviu que um cara que se encaixou a sua descrição roubou um trem de carro em Leviticus Cornwall perto da Granite Pass. Eu não gosto desse pouco antigo hoje em dia. Tentamente não. Escute. Essa é a minha oferta, Sr. Morgan. Traga Vanderlinde e você tem a minha palavra que você não vai bater. Oh, eu não vou bater de qualquer forma, ah, Jintel? Milton. Você vê, eu não fiz nada errado além de não jogar os jogos com suas regras. Me deixe a filosofia, Lessen. Eu já ouvi isso, de Mac Calendar. Mac Calendar? Ele foi bastante chato na hora que eu saí com ele. Então, na verdade, foi mais de uma morta de desigualdade. Lá, mas lã. Você gosta de ser um jovem, Quem são eles? Quem são eles? Vocês lembram né, você jogou, você jogou, nossa velho Caralho, é surreal né mano Tudo bem que o Pé de Pano já tá aqui, vambora garoto Guardando a vara dele, nossa o jogo é muito bom velho, você tá maluco Mal coração já deu uma tremulada hein Por que você mentiu sobre onde o Pé de Dutch está? Porque... Bem... Porque eles são homens desagradáveis E eu não quero que eles nos machucam O que eles queriam dizer sobre Matt? Ele está na caixa? Ah... Ah... Não, eu não acredito Eu espero que ele seja bem onde ele está Como eu disse, não se preocupe com eles O mundo é full de homens desagradáveis É por isso que você tem todos nós Para proteger você Folk como eles Agora, como é aquela casca que você fez? Você ainda tem, certo? Sim, eu consegui Boa Você gostou de pescar? Foi... Ok, eu acho É um monte de esperando por aí É É Mas é que um fofito Ah, eu tenho que levar até lá né, pra ele sair do cavalo Não vai deixar ele descer em qualquer lugar Ai meu irmão É É Nós temos um problema O que? Eu só conheci alguns caras lá perto da rio Um cara chamado... Milton E... Eu não me lembro o outro cara chamado Ross Milton e Ross E... E... Eles são trabalhadores da Agencia Pinkerton E eles conhecem sobre o trem E eles sabem que estamos aqui Você seguiu aqui? Não Eles sabem que estamos perto aqui Quando eles queriam você, Dutch Eles me ofereceram a minha liberdade Em exchange Eles fizeram Por que você não tomou isso? Muito engraçado Então, o que fazemos agora? Eu diria que não fazemos nada Apenas 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 Nós precisamos ficar calmos Que situação merda, velho! Que situação merda! O John está ali Ah, o John já sabe que já está na carroça lá Para a gente fazer o job Que merda, mano É, é aquilo Ele sobreviverou muita coisa Mas, mano É a lei chegando, né irmão? É a lei chegando E a gente sabe o quanto que isso no Belo Oeste Vai mexer com a vida dessas gangues, né? Sabe por causa do primeiro jogo, né? E tudo isso, então Será que vocês tenham jogado? Muitas vezes eu falo aqui Considerando que vocês jogaram Se você não jogou Vale a pena jogar Ele tem um remaster para Xbox One E... Eu não sei se ele tem para Playstation também Eu não sei como é que é Mas foi um dos maiores jogos da minha vida, né? Tem uma das histórias mais maravilhosas De todos os videogames E você vai entender o porquê que a gente Acaba dando tanta ênfase ao John Marston Porque... Até hoje eu vou te dizer que Talvez não tenha um protagonista de jogo Que tenha marcado tanto quanto o John Marston Né? É... Diria até que o John está no mesmo nível do CJ, por exemplo E... Enfim Então vale a pena jogar Caso você não tenha jogado, tá? Ahn... Vamos atrás do John E mais uma vez Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo Até porque... Tô um tempo sem postar E... Queria até de novo pedir desculpas para vocês por isso Eu falei Tem... Tem uns problemitas aí Que... Estão se resolvendo, certo? Mas... Atrapalharam um pouco E... E vieram numa época... Complicada, né? E aí teve o Red Dead Mas tá tudo certo Vambora Se você não olhar se tô muito longe aqui ainda Se eu tô pelo caminho certo e tal Em teoria daria pra cortar um caminhozinho? Não dá não Vambora Sempre que eu canso o cavalo Eu boto um pouco na câmera de... Cinematográfica Que aí ele segue a rota A vista fica bonita E o jogo... Pega leve no cavalo Não pode abusar, né? Tem que ir dando uns tapinhas Mas pelo menos assim a gente vai só trocando uma ideia Isso aqui é uma excelente maneira de viajar Ele não é um fast travel, né? A gente tem que... A gente não pode teleportar Passar por um bode A gente até pode ir pegando trem e tudo Mas... Por base não Por base a gente tem que ir cavalgando Tem um upgrade no acampamento Que libera o fast travel Mas não é um fast travel 100% funcional também Você pode ir até o ponto Mas voltar pro acampamento andando, enfim E tem muita opção de ganhar dinheiro nesse jogo, viu? O mundo do crime no Velho Oeste aqui, mano O tempo que eu fui jogando, velho Você tá vendo de tudo Então quer dizer, eu peguei, por exemplo, a pele do urso Cansou Abusei Isso não é justo É justo É justo? Você derrubou e matou seu caminho por meio do país Um lugar de 5 Tenha uma distância Tem um criminoso aqui Puxa Deixa eu dar uma cuidada nele O jogo é louco pra gente se meter nessas paradas que não tem nada a ver com a gente, né? Caguei, não vou me envolver não, é melhor Foda-se Puxa aí Aqui Vamos Fazer um carinho Dá um pãozinho de aveia Podemos voltar Tem várias maneiras também da gente, né? Então tipo assim, você vê que a gente tá fazendo uma viagenzinha meio longa aqui A gente já foi e voltou algumas vezes nesse processo E quando você vai fazer uma missão mais distante Você tem que dar uma parada, alimentar o cavalo Às vezes fazer um acampamento, comer Então cozinhar, caçar é muito importante pra você poder depois acender uma fogueira Fazer um lanchinho e tal É importante que, por exemplo, eu tô indo pra essa briga Eu não tô com tanta vida, com tanta energia e com tanto Dead Eye assim Então, dependendo da dificuldade, eu vou ter que comer aquelas comidas rápidas Biscoito e tal E nunca é tão prático e nem tão funcional Que isso, rapaz? At least, isso não é seu trabalho Ah, calma, Arthur É, seu trabalho está começando as fogueiras Você não está ganhando Eu posso ficar, Arthur Eu não estou muito bom em casa Eu posso ver Além disso, o que você importa, inglês? Você não tem tempo para mim Eu tento encontrar o trabalho Mas depois você está acabando com o trabalho com outras pessoas E seu amigo, Sean, não tem que olhar Eu acho que eu não quero queirar, é tudo Ah, você é realmente engraçado, Arthur Morgan Real engraçado Real engraçado Calma aí Você melhor dormir com seus olhos abertos Sim, você vai dormir com sua cabeça aberta Se você não se preocupa, garoto Eu amo você, Arthur Morgan Eu amo você Vamos lá, faça um tiro Vamos lá, faça um tiro Vamos lá, faça o seu melhor tiro, por favor Acabou E deixe-me ir para a combinação com vocês A combinação? Não está jogando com mim, filho É impossível Esse treinamento que você e ele tem feito O que você está fazendo aqui Você vai precisar de armas Você vai precisar de pessoas Ah, isso Então, Marston disse Não é um grande show Eu preciso calma É tudo Charles? Estou pronto Single shooter, digamos assim Ele não é muito desse tipo de gangue de família e tal Apesar de que a gente fez muitas coisas assim e tal Mas ele é muito egoísta, né? O Joe Marston Não tem o guardo com a linha do estado Então... Não deve ser muito De que as armas Veja? Isso é o que eu quero dizer Eu desapareço por algumas semanas E você me cortou de toda a ação É apenas a ação que requer um sangue Ah, você é um cara engraçado, John Marston Eles são meus amigos, né? Você já tinha os seus braços O tempo todo Apenas 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 Você não sabe o que você está falando O que você está falando? Fica perto disso Não quero você ficar pegado por uma garota ou algo Isso pode levar você fora da comissão para o resto do ano Por que você tem que falar tanto? É simbrando Mas eu ainda tenho um sangue em minhas Esses fracos Esses oldos falam saber como viver Eu me culparei dois por ele Algo Algo tão pouco Por que que nós temos nisso Sim Cavalos Scarface Vou roubar o bojito sangrado de Scarface Você pode lidar com o engenheiro. John, você pode segurar o carro de passagem rápido, você pode tomar as donações de salários... Aqui é bom. Próxima o ônibus sobre as caixas. Lembre-se, esses são inimigos inocentes. Se lidarmos com isso, ninguém precisa morrer aqui. Sr. Marston, Sr. Smith, Sr. McGuire! Vem lá. Quando ela desligue... Ordem. E você? Eu vou ter certeza que ela desligue. Vamos fazer uma dia com você. Eu gosto. Vamos lá. Caraca, Sério, Arthur? Aqui ela vem. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Nossa, era essa cena aqui maravilhosa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, hein? Corra essa montaça. Ei! O que está acontecendo? Vamos lá, capitão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui? Não. Ué, era pela frente mesmo. O que tá acontecendo? É por aqui, ó. Mãe, valeu! Cabeu... Vamos fazer isso rápido, gente! Vamos! Nós não vamos deixar que este bag cheio é cheio! Eu não tenho nada. Quer que tenha um conversa com a Juliette? Eu também. Não é worth morrer. Dizem que o seu problema está aqui. Mãe, valeu! Não faça isso. Só lhe dê para ele, por favor. Oh, come on! Ok, no bag, tudo que você tem. Keep it coming, não se fiquem. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. Goddammit. Sick is better than dead, lady. And I'm losing my goddamn patience. Let's just do what he says so this can be... Ladies and gentlemen, this is a robbery. Let's make this quick. No, you go ahead and look for the baggage card. Right job. Tough guy, huh? You sure about that? You're wasting our time, huh? You sure about that son of a bitch? Come on! I don't want to get out of here. Everything you've got. Money, valuable. We're not leaving until this bag is full. You won't get a damn cent from me. Let me hand you over to my friend, then. Money! Son of a bitch. Come on, cop it up, people. Don't be shy. Everything you've got. Let's go. Don't do this. Vai, 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 vai. Não para, não para, John. Vamos. Vamos. I can handle this from here. You should check on Sean. Okay. Okay. None of you. What is it? You all right? Tell the baggage card. For Christ's sake. You ain't even taking a look yet? There's probably something in here, Arthur. Caraca, eu não estava esperando, velho. Estava lendo o tutorial ainda. Caraca, caraca, caraca. Ai, não morre, não morre, velho. Olha o chapéu voando. Olha o chapéu voando. This time I'll look and you provide the cover. I'll try my best, brother, but. I'm seeing double here. That gives you twice the chance of hitting someone. Very funny. Nossa, bastante coisa dentro de ouro. Brinco de patina, ó. Calma, amigão. Calma, amigão. Tem coisa pra cacete pra lutear aqui. Deixa eu pegar alguma coisa que me dê derai. Um xin. Dinheiro. Brinco de platina. Eu sei, isso é o que me preocupa. Estes caras são ricos, tudo bem? Relaxa a tanga aí, amigão. Cacete, está acelerado, velho. Bora, para com essa porra. Terminando ainda. Caralho, isso aqui é isso aí? Sacola de joias, meu amigo. Deixa alguma coisa pra trás. Arter, nós temos um problema. Há dois arseholes na cães. Quantos, você diz? Eu só sei um par de eles. Ah, nesse caso, nós estamos lutando. Austin, Smith, se inscreve. Vocês não estão saindo do trem, não? Nós disse que vocês já estão saindo agora. Há dois de vocês, vocês fãs. Nós temos um pouco mais para perder. Por que os dois de vocês saibam? Por que nem vocês saibam derrubar. Tá, foi o seguinte. Ah, caderno de repetição mesmo. Não, velho. Não, velho. Que balada. Do outro lado, perro. Caraca, a mina está balançando muito, velho. Vem, pede pano, vambora. Vem, pede pano. Vou de escopeta, porque, velho, se os caras colarem em mim, já vai na cabeça dos cavalos, filho. Deixa eu, deixa eu já recargar um pouquinho do Dead Eye também. Deixa eu, deixa eu já recargar um pouquinho do Dead Eye também. Mas a gente precisa continuar fugindo. Ok... Eu acho que vamos... Que tensão, mano! Oof... Que tensão, mano! Eu estou começando a ficar nervoso. Você acha que nos seguiu de Blackwater? Talvez. Eles já me encontram perto do Horseshoe, mas... Eu acho que essa lua era apenas locais. Eu espero. Eu vou ir para Valentine's, ver se eu posso pegar algo que começou lá. Boa ideia. De qualquer forma, nós devemos todos ir embora agora. Você sabe o negócio, não se seguiu. Claro que não, boss. Que isso? Fiquei com 200 dólares dessa missão? Caraca! E ainda não foi o Big Deal. Caralho, deu 1500 dólares dessa missão, velho. Que loucura, que foi 750 para a gangue, mas tudo bem. Bom, a galera separou. A gente agora tem algumas missões para encarar. Dá uns detalhes, né, velho? Mais uma região que eu acho que eu estou... É, 50 dólares aqui, 95 aqui. Olha isso, mano. 85 aqui. A gente tem que encontrar com o Mikabel. A gente tem bastante coisa para fazer ainda, mas eu vou marcar esse ponto aqui no Mirante, que é o nosso acampamento. Que é o lugar para o qual a gente vai voltar agora. Enquanto eu vou nessa de voltar para o Mirante, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, me desculpem pela demora de ter saído ele, tá? Como eu falei, estamos ajeitando as coisas aqui. Mas a série não vai parar. A gente vai até o fim. Eu não sei se vai ser só o Red Dead ou se a gente vai mesclar com outros jogos, alguma coisa do tipo, mas a gente conversa, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero vocês também no Facebook, porque vai ter live de Red Dead de muitos outros jogos. Tamo junto. Um beijo. Playlist na descrição. É nóis. E tchau.